Meus amigos e minhas amigas, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Andrade, sou engenheiro agrônomo e eu transformo pessoas comuns em produtores rurais. Hoje está aqui o vídeo que vocês pediram sobre a soltura dos paraísos pedreiros. Olha ali os franguinhos já pastando no piquete. Então hoje está completando aí 32 dias, tem dois dias que eu soltei eles. Como que solta pessoal? Você abre a porta do galinheiro pessoal e deixa eles saírem livremente, de acordo com a vontade deles. Não põe eles para fora de maneira forçada, que dá problema, viu pessoal? Eles estressam, eles ficam estressados, uns às vezes podem até quebrar a perna, tá? Então não faça isso. Eu já fiz isso, não faço mais, tá? Agora eu abro e depois de dois dias que eles vão começar a sair, ó. Uns saem, outros não. Olha lá, tem muitos lá dentro do galpão, ó. Observa lá dentro do galpão. Aquela tábua que tem lá, ó, essa tábua aqui, ó, é a muretinha ali do galpão que eu tirei para evitar, para eles não ficarem inibidos de saírem, tá, do galpão. Então é assim, eles começam a sair, ó, eles vão bicando as primeiras folhinhas de tífto, outros vão se ambientando no local, agachando ali, ó. Tá vendo? Esse é sinal de que eles estão começando a se sentir em casa. E quando você menos esperar, questão aí de uma semana, dez dias, estão todos para fora do galpão. Qual é o horário, pessoal, que os frangos saem do galpão? É todo dia após as 4h30 da tarde, ou as 16h30. Por quê? Porque nesse momento o sol está mais frio, tá, então nas horas mais frescas eles vão sair, nas horas mais quentes eles vão ficar dentro do galpão, tá, o aparelho termorregulador dos pintinhos está bem regulado, então eles conseguem, eles conseguem sentir muito bem a temperatura aqui fora e a temperatura lá dentro. E aí por isso eles escolhem aonde eles querem ficar, por isso que só a tarde você vai ver os pintos ou os frangotes aqui fora do galpão. Olha aquele, esse rupiado aí, esse pelado, é uma figurinha premiada que veio na caixa, junto, e esse aqui eu não vou abater não, esse aqui vai ficar para mim. Esse aqui eu vou deixar ele aí, se for macho, vai ficar como reprodutor porque ele tem uma linhagem assim, meio indigantado, né, parece sendo indigante, então vai ficar aí. Veio lá da família Bianchi, misturado na caixa, eu não sei o que é essa variação, essa mutação aí, por tá aí ele aí, ó, esse pelado aí, atrás do branco. Portanto ele vai ficar comigo aqui para mim ver o que vai dar isso aqui, tá bom? Uma surpresa boa que veio na caixa. Então pessoal, aí, é igual eu dizia para vocês, eu uso piquetes de tifton para que eu possa colocar sabor na carne do frango. Muita gente pergunta, ah, será que o caipirão é bom, é bom, não é bom? Pessoal, eu já falei isso para vocês em outros vídeos, esse é um assunto meio polêmico, que tem gente criador de frango caipira, aquele frango caipira genuíno, que é esse aqui, ó, que eu tenho também, ó, ó, para quem não sabe, eu também crio frango caipira, o genuíno frango caipira, aqui é o lote que eu tenho, ó, eu tenho o galo aqui, ó, ó, olha o tamanho desse galo. Eu tenho a galinha, ó, que galinha linda lá, ó, mais galinha ali, ó, mais galinha, tá vendo? Ao fundo ali as bezerras, ele na ração, então eu tenho aqui a criação de frango caipira, caipira genuíno mesmo, caipirinha de quintal. Mas aí muita gente fica bravo quando eu falo que esse frango aqui é um frango lucrativo, por quê? Porque a pessoa cria frango caipira, então ela se sente, assim, que está concorrendo comigo e está perdendo, né? Porque esses frangos aqui, eles comem para caramba, pessoal, engorda pouquinho em pouquinho, ó, para você ter uma noção, esse lotinho de frango meu aqui já deve ter aí mais ou menos 4 para 5 meses. E olha só o tamanho que está, ó, tem aquela franguinha preta ali, ó, ó, olha o tamanho dela. Esse frango aqui também está chegando 6 meses, aliás, eu estou conferindo aqui, está chegando 6 meses, tá? Não é 4 para 5 meses, não, é 5 para 6. Aquele frango ali, ó, fazendo 6 meses também. Então, esses aqui, pessoal, eles estão pesando aí por volta de 1 quilo, 1,2 quilos. Esses aqui já estão com 1 quilo com 30 dias. Então, pessoal, esses aqui são mais rápidos, tá? Eles comem menos e engordam mais. E quando você solta aí nos piquetes, igual vocês estão vendo aqui, ó, eles pastando aqui no piquete de tífto, Esse tífto, pessoal, vai colocar caroteno na carne. Caroteno é uma substância que dá uma coloração na carne, que dá um sabor na carne. É como se fosse um tempero natural que está, é uma substância que está no capim e que acaba deixando a carne mais gostosa, tá? É lógico que existem outras substâncias também, né? Também, digas de passagem, pessoal, a maioria dos nossos fármacos ou os nossos remédios, para quem não sabe o que é fármaco, significa remédio, a maioria deles, tá? Quase a sua totalidade são feitas de substâncias extraídas das plantas, viu? Então, por exemplo, você pega aí os opioides, que são os medicamentos para deixar a pessoa mais calma, principalmente para aqueles nervosinhos aí do YouTube, que gostam de ficar xingando a gente aqui. Os opioides, que é o principativo, é o grupo químico que faz, é o grupo químico que dá origem aos medicamentos, aos calmantes, né? Diríamos assim, e também aos medicamentos para dor no corpo, eles são muito usados para dor no corpo, né? A pessoa está com a dor muscular, toma aí um medicamento do grupo dos opioides. Por exemplo, a codeína, a... Bom, eu não vou dar aula para vocês aqui de farmacologia, porque não é meu ramo, tá? Eu estou falando do que eu sei, tá, pessoal? Do que ele embula, tá? De medicamento. Porque eu também já tomei medicamento aí para dor no corpo, estava tomando esses dias para trás. Então, esses medicamentos, os opioides, eles são tirados aí da natureza, viu? Eles são tirados das plantas. As plantas têm esse medicamento, têm essa substância, esse principativo. E aí, essas plantas eram usadas pelos índios no passado para curar a dor no corpo, para curar a dor de picada de cobra, de escorpião, quando algum índio machucava, que tinha alguma coisa, aí eles tratavam as pessoas feridas, né? Com esses opioides aí, com essas plantas que tinham essas substâncias também. Eram usadas também como alucinógenos, né? Em rituais aí no passado. E eu falo, digo no passado, o que eu digo é milhares de anos atrás. É os povos primitivos, eles já conheciam essas plantas. Então, eu como agrônomo, eu tenho como obrigação mostrar para vocês de onde surgem as coisas. Então, estou mostrando, estou indo lá na raiz das coisas. Então, as plantas, pessoal, elas contêm aí as substâncias da maioria dos remédios que nós tomamos. Portanto, o frango, ao comer plantas, igual como está comendo aqui Tifto, alguma coisa vai para o organismo dele, né? E essas coisas que estão indo para o organismo do frango, são coisas naturais. São substâncias benéficas, naturais, que vai deixar a carne mais gostosa, vai deixar o frango mais saudável. Porque aqui, ele comendo essas plantas aqui, não tem química. O frango vai ficar um frango saudável, frango verde. É um frango quase, quase orgânico. Comendo lá, não é orgânico, ele está comendo a ração e está comendo também aqui o Tifto. Então, não podemos falar que é orgânico. Mas é um frango bem saudável, bem gostoso. E é assim que você faz o caipirão ficar gostoso, tá? É fazendo piquetes. Ah, professor, mas eu coloquei os meus frangos no piquete e aí eles comeram todo o piquete e não ficou nada. Ficou pelado, igual lá o fundo lá, aquelas galinhas poedeiras lá. Pessoal, você tem que ter a frente e o fundo do seu galpão. Por exemplo, aqui é a frente das poedeiras, o galpão das poedeiras, a frente, tá bom? Lá, lá atrás, lá atrás onde o meu dedo está indicando, é o fundo. Então, tem uma porta lá no fundo, tem uma porta lá. Eu abro lá, elas ficam lá por volta de uns 20 dias. Aí, quando elas detonam o Tifto lá, esse Tifto aqui já cresceu. Então, eu faço rodízio, tá? Fica 20 dias em cada piquete. Aí, vai vir com esse piquete aqui. Depois, de lá, eu vou jogar água, vou jogar adubo, vou jogar o próprio esterco delas e ele vai rebrotar. Assim, também, eu fiz com esse aqui. Esse aqui, pessoal, não tem porta lá no fundo. Por quê? Porque aqui é lote de caipirão. Então, até eles acabarem com esse Tifto aqui, eles já estão no ponto de ser abatidos, tá? Agora, galinha poeireira tem que ter duas portas. Aqui, nos caipiras, por que não tem duas portas? Por que é um só? Porque o número de caipira que tem aqui, pessoal, não é suficiente para comer esse Tifto todo, tá? O Tifto consegue sobressair aqui, elas não conseguem comer tudo. Agora, falou que é poeireira, meu amigo, aí elas detonam mesmo. Você tem que ter duas áreas, viu? Senão, vai faltar capim para você. Pessoal, então, foi isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado vocês. E eu peço, pessoal, que vocês se inscrevam no meu canal. Tem muita gente que está vendo o vídeo aqui, mas não se inscreve, pessoal. Aí você não colabora, você não dá a sua parcela de contribuição, como eu estou dando a minha para vocês. Então, colabora com a gente, tá, pessoal? É um pedido humildemente que eu faço para vocês. Se inscreva, aperta o dedinho aí, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, curte, compartilha e vamos em frente. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e até a próxima.